Fala galera, os apaixonados de automobilismo conhecem bem esse lugar, estamos aqui no Velotitá e hoje a gente tem um anúncio muito legal de uma parceria que eu estou fazendo com a Audi Brasil na verdade hoje eu estou anunciando que você é piloto Audi no Brasil para eventos de drive experience, alguns lançamentos e até para levar alguns clientes para andar nessa belezinha aqui que é o Audi RS3 LMS Cup que pode ser que venha para o Brasil para fazer um campeonato dessa marca, é o mesmo carro que se usa na categoria TCR que é um carro de dois lugares para o qual eu vou levar clientes, jornalistas para conhecer e a gente tosse para que isso aqui tem um campeonato logo logo para os amantes aqui das argolinhas terem um carro legal para correr então feliz com a parceria, já estou aqui vestida de Audi e gosto muito aí, queria muito agradecer ao Claudio Johansen que é o presidente da Audi pelo convite, pela confiança, já já vai estar aqui também o Lucas de Graça que é piloto Audi no mundo a gente vai levar aí os clientes para dar uma volta nesse super carro de turismo dentro desse evento que a gente vai dar as voltas rápidas com o RS3, eles estão lançando o Audi Q8 que é a SUV, super esportiva, então clientes, jornalistas estão dando volta por aqui vou mostrar para vocês aqui o carrinho só para vocês conhecerem estamos aqui dentro do RS, nosso português técnico da Audi olha aqui por dentro, volante, toda estrutura e olha quem vai andar comigo, mulheres desse Brasil eu não estou muito bonita, mas tudo bem, estou muito bem casada mas olha quem está aqui, olha por favor, devagar você tem que ir com calma, devagar você tem três filhos, né? é, não, tem roupa na seca, eu preciso conhecer quatro? meu Deus do céu três meninos e uma menina olha quem está aqui para andar comigo, que honra Rodrigo Hilbert bem-vindo e aí, tudo bom? eu vou pegar leve assim, né? por favor, faça isso é leve leve não, já aqueci já o carro já está show aqui e aí, pronto? já me arrumou aqui alguma vez? você lembra que a gente rebola com o Spot Juniors? não, legal os street trucks, né? isso, os street trucks você devia estar aqui um carro mesmo não tem nem muita merda não tem nem muita merda vou pegar arrrrrrrrrrr O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?